O participando do grupo Infinity tem dado para a gente bastante segurança para poder repassar para a nossa equipe de forma mais clara e precisa informações sobre os nossos resultados, saber nos diferenciar e posicionar melhor no mercado. Esse contato é feito diretamente com o Matheus. Através do Infinity, ele nos possibilita acessar ferramentas das quais dificilmente nós conseguiríamos acessar sozinhos, seja emocionalmente falando e também voltado para o lado profissional. Ele tem nos dado um suporte muito grande. Aqui no Infinity, a gente tem acesso a diversas ferramentas que nos auxilia a treinar a nossa equipe. Estar dentro do Infinity é algo realmente que nós nos abrimos. Então, hoje, fazer parte desse grupo é algo que a gente achava que nós nunca alcançaríamos por nível de merecimento. É sair do nosso ambiente e poder estar no ambiente em volta de pessoas que são capazes, que têm alto poder de transformação na nossa vida é realmente muito surreal. E estar ontem com a Camila, o André, o Matheus, participar daquelas dinâmicas onde nós podemos acessar algumas ferramentas que nós mesmos temos dentro de nós foi muito gratificante, transformador. Eu acredito que quem realmente quer alavancar o seu negócio e mudar diversas áreas da sua vida, não só profissional, mas também pessoal, com certeza, vindo para o Infinity, vai ter acesso a tudo isso e muito mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho